Nesse vídeo de doors, eu coloquei os modifiers das entidades do T-Rooms no segundo andar E mano, já vou avisando aqui que pra isso acontecer, eu tenho que zerar o hotel com os modifiers Pra jogar o floor 2 com os modifiers que eu coloquei no hotel, que foram dos T-Rooms lá E mano, eu juro pra vocês, cara, foi uma hora Porque, cara, a primeira eu zerei, só que o jogo não quis carregar, ele ficou no loading eterno E a segunda é essa que eu vou postar aqui pra vocês Mas vocês vão ver no final que não foi tão final assim, né? Foi um final bem triste Então, mano, por favor, mano, eu peço que vocês deixem o like aí, mano Não, manda a salve pra esse like aí, porque a meta, mano 6 likes, cara, eu vou aumentar, mas é porque eu sei que vocês conseguem, entendeu? E mano, falta só, mano, menos de 2 mil inscritos pra gente chegar no tão famoso 100k, cara Eu tô assustado, mano, mano Vou ter que mostrar, mano Mas, você já tá podendo ir pro vídeo já? Então, beleza, vambora pro vídeo Bora, galera, mais um vídeo de floor 2 E hoje conseguimos a proeza de colocar o modifier do T-Rooms Exatamente, aquelas entidades do T-Rooms Aqui no floor 2, galera Aqui, ó, room for more Ou seja, vai vir um A120, o A60, o A90 Mano, vamos ver como é que vai ser isso aqui, galera Nossa, tô muito... Mano, tô... Mano, eu espero que dê certo, tá? Tem especulações que falam que não dão certo Tem especulações que falam que dão certo Mano, eu quero que dê certo Olha lá, empurraram o carrinho errado Não, tinha que ser, né? Tinha que ser... Não, tinha que ser Vambora, galera Consegui zerar com o crucifixo Com o despertador Isso, fica na frente mesmo Não, aí sim Mano, o cara morreu só com uns... Mano, meu Deus, cara Vamos nessa, galera Vamos ver se tá funcionando mesmo, tá? Estou com medo? Estou Mano, será que vai funcionar mesmo, galera? Vamos ver se aqui vai ter tesoura? Acho que não, hein? Tá vindo! Mano! Morremos Peraí, eu vou morrer Morri não Mano, veio o A60, cara Meu Deus! Funcionou, galera Mano, lagou tanto, véi Galera, funcionou, mano Veio o A60, cara Isso tá funcionando pra todo mundo, tá? Né? Baguio aí loucão não, mano É, mano Vambora, time Caramba, que da hora, galera Vambora Isso significa que vai vir um A90 também Um A120 É só abrir, tá? Eu só espero que eu não morra Vambora, time Galera tá avançando aí Mano, a gente vai morrer, véi De começo Ai, que susto Vambora, time Chegamos no figure Beleza Olha lá Vambora, time Mano, bugaram o carrinho Meu Deus Que isso Bugaram o carrinho bonito aqui Eu quase tomei também Tá, não tá vindo entidade Beleza, né? Mano, eu só não quero morrer, galera Tá vindo Tá vindo a 60 Mano, entrei também Meu Deus Meu Deus, galera Tá, deu certo Bora Meu Deus Tem até bichinho aqui Da escuridão, cara Cadê ele? Boa Caiu, mano Meu Deus, velho Tá, salvaram ele Mano, meu Deus Galera Qual que é, gente? 118 Não é essa aí, não Boa Precepta Aí sim Até agora Nada de 90, hein, galera Pois é, mano Mano, temos figure aqui, cara Pera aí Ó Toma Calma aí, galera Meu Deus O figure vai pra lá, mano Eu coloquei um despertador ali Que eu zerei o hotel, galera Olha lá Olha isso aí Meu Deus Mano Que da hora Tá, aquilo ali Aparentemente é falso, né Mano, os caras andando Pra quê, cara? Que doença Ficar andando Pro figure Andar e matar o outro Mano Tô ficando maluco Eu tô escutando o som Do A120, cara Eu acho que é impressão Tá, galera Porque, mano Que medo É por isso, mano Meu Deus, gente Tava bugado, mano Tá explicado, galera Tá explicado Bom, vambora, né Coloquei bad time, gente Mano, por que que eu coloquei bad time? Pra vir mais chance Das entidades atacarem a gente Tá ligado? Eu espero que Não seja por causa disso Que a gente vai perder, né Porque tá maluco Ó, achei outro aqui Falta o último Bora, acharam tudo GG Vambora, galera É essa aí da frente Piscou Mano, dessa vez Deve estar vindo rush, tá? Tô aqui já, amigão Meu Deus E aí, mano Pera, pode pegar Pode pegar, pode pegar Eu entendo Você precisa ir Boa É porque, galera Quando ele entrou no armário Aquele bichão vermelho Eu meio que pegou o armário dele, né Então troquei de armário com ele ali Bora Porta 25 Dupe A 26 aqui, ó Boa Entra no dupe mesmo Bora, galera Dessa vez Veio o rush, né Não veio os bichos do Terum Mano Meu Deus 27 Tem que abrir a 28, galera Meu Deus Aqui Vai, desce a escada Nossa, largou tudo, galera Meu Deus, mano Mano, é só jogar bem, tá? Ó lá Tem bichinho aqui também Toma Desprevenido Porta 30 Mano Eu queria Eu queria a tesoura, né, velho Tá Mano, bichinho Os vagalumes estão vindo aqui Meu Deus Bora, galera 31 Vamos nessa, mano 32 Vambora Meu Deus Piscou Nossa Tô nesse armário aqui, hein Vambora, galera Mano Não veio mais bicho do Terum Mano, ainda bem que o anormenta nem atacou a gente ainda, né Ainda Será que ele vai atacar a gente aqui, gente? Porque não é possível, tá? 33 Temos que abrir 34 Aqui, ó 34 aqui, galera Perfeito Deixa eu só Deixa eu só ver se não tem tesoura por aqui Ah lá Ah lá Tô falando, pô Ah, mas não tem, não Poxa Vambora, então, né 35 Quase chegando no figure, galera Mano, aqui vai ter bichinho, né Piscou Piscou, mas se pá, não deve tá vindo, não, tá Ó Se pá, né Porque pode tá vindo, sim Fiz a questão Será que é essa? Ó Eu vou arriscar, vai Bora Essa mesmo Meu Deus Mano, vai piscar e vai vir, né, cara É, mano Tá perto do SIC Eu duvido que pisque Porque tá perto do SIC, né Então Não piscou, galera Gente, os modifiers que eu coloquei São mais dinheiro Mais itens A gente anda um pouquinho mais rápido Bad timing Pra vir mais entidades Que atacam a gente Tipo Rush A90 Essas coisas E O principal Room for more Que é a entidade dos Teruns Atacando a gente E aparentemente tá funcionando, né Porque veio o A60 Bom Agora a gente só tem que passar o SIC aqui, ó E ser feliz Vambora Imagina a buga, mano E ver a entidade dos Teruns no SIC, cara Ia ser louco Vambora, galera Vambora, ó Caramba 43 Irmão, tá tranquilo Irmão, tá tranquilo Muito tranquilo É isso, ó Vai ser meio Mano, é meio Tá, beleza Mano, é porque essa luz Ela trola, né, galera Então tem que ficar de olho, mano Tem que ficar muito de olho Porque senão Toma, mano Lapada seca, cara Vambora Imagina se um A90 Nossa, não vou nem falar, galera Um A90 aparecesse aqui no SIC Meu Deus, mano Imagina no Grambler, né Mas ele não tá aparecendo Por incrível que pareça, gente Ele não tá aparecendo Isso é bom, né Mas não é bom pra vocês que estão assistindo Esquerda, bora Vamos zerar, galera Vamos zerar Bora, filho Direita agora Agora agacha, né Tranquilo GG, né Por incrível que pareça Tá tudo beleza Ó, direita Eu vi, eu vi Eu vi, viu Eu ri também Eu ri Direita de novo Mano Eu só não quero morrer, cara Se eu ficar pensando muito nisso Talvez eu morra, tá, galera É porque tem alguém na frente, véi Eu acho Por isso que a Que a luzinha tá mais avançada Do que Ah, mano Não sei Bora, passar quando Aê Passamos, galera Ó É isso Nossa, o SIC demorou, hein Até ganhei a conquista Porque eu tô jogando em outra conta, galera Outra conta que tem todos os Multifiers Vambora Ó lá Ó lá, mano Passei cacá Ó lá, mano Ó lá, mano Vambora Bora, fi do biu Ó lá Ah, mano Eu nunca me canso dessa jogada, cara Nunca me canso Vambora Vambora, mano Mano, agora a gente tem que passar os Grambler, galera Pra depois passar os bichos do Tayrooms aí, mané Vambora Spama esse botão aí Vou tentar fazer ali, ó Nossa, os caras estão esperando aqui, né, mano 7, 8, 4 Vamos ver se eu faço rapidinho, ó 7 Ai, meu Deus Errei Pronto, fiz 7, 8, 4 Temos que fazer 6, mano 3, 6, 5 Pra lá Beleza Eu vou pra lá, né Galera Eu tive que ficar FK aqui, mano E fizeram um B O C E agora falta o D Ah, mano E agora? 206 Lá pra cima Vou tentar, mano Mano, tive que ficar FK, gente Me parece que se eu tiver tomado Skrit Uh Mano, a cura ali salvou, tá Ou A60, sei lá Ah, mano Tá tudo, mano Aí isso aqui é meio ferrado demais, jogo Mano Que que foi isso? Meu Deus Esse rollback aí, cara Fizeram um D Nossa, é aqui pertinho, mano Olha que Que desgrenhento que tava aqui Quem que era você? Ah, mano Lascou Eu vou salvar Mano, não vou dar Não dá, galera Eu vou ficar preso ali Se eu salvar ele Não tem como, mano Não adianta, não Meu Deus Cara Precisa ser a morte de um amigo Perdão, mano Nossa, galera Que tristeza, véi Fazer o E agora, né Beleza Mas aí o salve canta, né Mano O bicho vai ficar ali Tá, galera O bicho vazou Tamo indo no E aqui É aqui, ó Por aqui, ó Oxe, ainda não Vazou, lascou, galera Mano, é lá em pra cima Porque não é possível Não é aí não, véi Bora, galera Provavelmente é aqui em cima Já tô chegando lá Ah lá, é por aqui É aqui, ó Mano, tô ouvindo o som do carrinho Muito perto aqui Som do carrinho não Som do bip É aqui GG 406 mais 4, tá Foi Agora falta o F O bichão tá onde, mano Ah, eu vou avançar, vai Bom, já achei o F aqui, então Só ir lá fazer É isso Mais 5 6, 7, 6 Pera aí 3, 7, 6 Foi Bom Vambora, então Vambora Passamos É, como vocês viram, galera Eu acabei caindo, gente Que tristeza Bom, gente Eu tinha que resolver alguns problemas aí E eu tive que ficar FK no meio da gravação Tive que ficar mutado Então Eu meio que acabei optando por encerrar o vídeo ali mesmo Então É É, galera Como vocês viram aí, mano Eu acabei caindo Esse Roblox, cara Olha a minha internet Porque não é possível, galera É só eu que caio, cara A internet é boa, mano É um giga de internet Por que que cai essa bosta? Eu vou ter que trocar o operador Porque não é possível, mano Mas o Roblox também não facilita, né Ele vê que eu caio por um segundo E já cai direto Sendo que nos outros jogos Se eu cair por um segundo Meio que, sei lá Eu ainda tenho chance de voltar Mas o Roblox, não Você cai por um momento E negócio, né Tá bom, né Fala, tá bom Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Deu pra aparecer pelo menos o A60 Mas se vocês quiserem Que eu ainda persista E traga de volta o The Rooms Pra ver se acho o A120 Ou se acho o A90 Digita aí nos comentários Tem que deixar muito like, beleza? Mas é isso Vou finalizando o vídeo por aqui Tem outros modifiers Que eu já gravei no Floor 2 Tipo o máximo overdrive Eu acho que vocês vão gostar pra caramba E é isso, né, mano Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Se você não gostou Deixa o seu like E é isso Se inscreve pra mais vídeos Espero vocês na próxima aí Mas logo pulando, velho É o Zanik Um abraço do Rage Falou, galera Transcrição e Legendas Pedro Negri